Queridos noivos, Edgar e Lira, há 25 anos atrás, no dia 8 de maio de 1999, foi um dos dias mais importantes para vocês dois. Vocês jamais esquecerão esse dia e é por isso que hoje celebram com gratidão e alegria e repartem com todos nós esse momento. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade, que duas dobras são vocês dois. Mas o terceiro cordão dessa forte trança é Deus, que caminha com vocês e deve estar sempre também como o Senhor do lar de vocês. Em 8 de maio de 1999, finalmente, disseram o sim mais importante de suas vidas. Fruto desse amor e união, em 8 de junho de 2002, nasceu Ezequiel. E grato a vocês, pai e mãe, por serem esses pais maravilhosos que vocês são. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram e ainda fazem por mim. Eu não seria nada sem vocês. Parabéns por esses 25 anos de casado, que vem mais 25, 50, 100. E vamos aproveitar a festa. Vocês merecem muito. Quando o amor nos descobre A vida floresce, a alma se aquece, o coração te volte E cada verso meu fiz só pra te dizer Que o amor mais puro é o que eu sinto por você Rio azul É a vingança do meu casamento O azul dos seus olhos tem sua cor Rio azul Juntos vamos se amar Com você navegar No barco do amor luz app Quando o amor mais puro É o amor Valha